Mais uma vez, mostro-lhe este trabalho de ferro, que é uma coisa deslumbrante, para estas grazes, que requinte, para esta renda. Espetagem. Espetagem. Espombas. Espombas. Esta, estaipas, foram, segundo o germano Silva, do tempo da peste, totalmente tapada, chamo-lhe estaipas, porque foi tapada, por causa da peste, para ninguém entrar, se pegava e era contagioso. Fiz num portista, que venha a longe. Estou a filmar. Estou a filmar. Estou a filmar. Estou a filmar. Estou a filmar.